E aí pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, um vídeo curto aí para demonstrar esse kit aqui de autofauntes da Avicane, 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 é um kitzinho composto aqui pelos dois autofauntes e seis polegadas, bem bonitinha, e composto pelos dois meia-nove, são quatro autofauntes no total, ele tem a meia-nove, tem aquela gradezinha de proteção, a carcaça deles é toda em plástico, e tem um acabamentozinho bonitinho no imã, os dois meia-nove são, deixa eu me lembrar aqui, quadricial, quatro onos, a impedância deles é noventa watts, os autofauntes de seis são cinquenta watts, cinquenta watts de potência triaxial, quatro onos também. Então pessoal, esse kitzinho aqui eu já montei e aí não corte, está fazendo um tempinho, montei um, duas caixas, uma caixinha de som com os dois meia-nove, um módulozinho da Rodstar de mil watts, dois canais, e os dois meia-nove lá no tampão que ele não tinha, os dois e seis polegados no tampão do carro que ele não tinha. Ficou um sonzinho assim bem legal pessoal, bem interessante para se escutar, um kit que não é muito caro não, se devem achar ali por volta os seus duzentos e poucos reais aí, como eu disse, composto pelos quatro alto-falantes. Fica bem interessante, se você quer montar uma caixinha automotiva pessoal, uma caixinha de som com rádio automotivo, já indico até o radiozinho aqui da Rodstar, esse radiozinho fica muito bom o som com esse kitzinho também, o 2900, tem BlueTool, FM, cartão de memória, USB, radiozinho bem interessante para você montar uma caixa automotiva aí pessoal, caixa com rádio de carro, ou para você utilizar no seu automotivo, então já fica uma dica aí aqui para quem quer montar aquele kitzinho top, como eu disse pessoal, um kitzinho bem interessante, não custa caro, pelo que vem, os quatro alto-falantes aí, fica um som bem bacana, dá para você combinar, deixa eu pegar aqui pessoal, se você combinar, por exemplo, esse kit com um módulo desses aqui, já fica um som interessante, esse módulo tem quatro canais, quatro canais de setenta watts, se eu não me engano, é quatro canais de setenta watts, tem um módulo bem interessante para você fazer aí um kitzinho aí pessoal, para quem quer um somzinho mais bacana aí no carro, ou quer montar, como eu disse, uma caixinha aí, com rádio automotivo, como eu disse, são bonitos, bem bonitinho aí, bem acabadinho pessoal, para quem quer então fazer seu somzinho aí, fica a dica, esse kit dá um avicane, então aqui as proteções dos meia-nove, eu vou fazer até alguns vídeos depois, ligando eles no rádio, ligando eles no módulozinho aí, para demonstrar como fica o som aí pessoal, então é isso aí galera, esse é o vídeo para demonstrar esse kit, o vídeo bem curto aí, o kitzinho da africane com quatro alto-falantes, então é isso aí galera, quem gosta aí dá uma curtida, dá uma dica aí de vídeo que quiser ver, então é isso aí pessoal, valeu!